Música Isso mesmo, hoje é dia de conferir mais uma receita feita no fogão a lenha. O padre Antônio Donizete vai ensinar pra gente uma deliciosa receita de carne cozida com uma dica incrível de tempero que você pode fazer aí na sua casa, viu? Acompanhe com a gente. Bem-vinda, bem-vindo, como é bom aqui em casa com você na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. O Pai Eterno é pra nós a fonte permanente de toda bênção. A bênção da saúde, a bênção do trabalho, a bênção da vida. Como é bom viver, como é bom trabalhar, como é bom partilhar os frutos dos trabalhos de nossas mãos. Vamos falar com o Pai e agradecer. Divino Pai Eterno, bendito seja o Senhor, por todas as coisas preciosas que o Senhor criou. Com Jesus e o Espírito Santo, toda esta obra grandiosa da criação, a terra, a água, os frutos benditos, o trabalho da mulher e do homem, que produz tanta bênção para as farturas de nossas mesas. Abençoe, Pai, o esforço de cada mãe e cada pai de família, para que não falte alimento nas casas, no estômago de cada criança, de cada idoso, das pessoas portadoras de deficiência, aquelas que, os idosos que não podem mais trabalhar. Que todos sejam tratados com a dignidade da bênção que o Senhor criou. A terra cheia de alimento, alimento saboroso, para fazer crescer em nós e no meio de nós, uma comunhão de alegria, de fraternidade. Obrigado, Pai. Obrigado, você. É bom demais reunir com você ao redor desta mesa. Hoje nós estamos aqui novamente, ao lado do fogão a lenha, no quintal da casa dos missionários erentoristas, o convento de Trindade, ao lado do Santuário Matriz, a igrejinha antiga, onde um trabalhador da roça, um homem e uma mulher, trabalhando a roça, encontraram o medalhão da Santíssima Trindade, contemplaram a Santíssima Trindade, chamaram e contemplaram o rosto do Pai Eterno ali, naquela imagenzinha. E nesse quintal, e na sua casa, na sua terra, na sua roça, onde quer que você se encontre, ou no seu escritório, bênçãos do Pai Eterno para você, aí onde você estiver, bênçãos do Pai Eterno aqui, porque com a ajuda sua, a nova casa do Pai se eleva, e em breve nós estaremos todos numa grande celebração, uma multidão de gente, glorificando o Pai pelas coisas boas que Ele criou e deu para nós. Tem coisa mais bela e preciosa da criação do que comida? Olha a fartura, que coisa boa! Hoje nós vamos fazer uma carne, carne está caro, não está? Não está fácil pagar o preço que está por aí não. Mas eu encontrei uma carne, uma promoção razoável, músculo, R$ 17,00 o quilo. Propus fazer para você essa receita, e vai ficar muito gostosa, porque além de ser uma receita feita aqui no fogão a lenha, vai ser também o almoço de confraternização da equipe, que está trabalhando desde cedo, uma equipe boa, aqui atrás das câmeras, olha, produzindo muito serviço, bonito, com arte, com beleza, com capricho, com refino, para chegar ao seu coração, essa alegria. E a gente vai fazer esta carne, o músculo, na panela de pressão. Não tenha medo, se souber cuidar e lidar com a panela de pressão, ela não tem perigo. Basta obedecer as normas e as regras de segurança. Combinado? Então, primeiro eu vou preparar um molho, você vai também ficar impressionado, impressionado com as invencionices, as maluquices do padre, tá bom? Depois, pré-pronto, a gente já vai deixar um feijãozinho de corda, para vocês do Nordeste, feijão de corda, pensa num trem bom. Arroz branco, feijão de corda, abobrinha batida, e essa carne, músculo, feito na panela de pressão, com um molho muito maluco que o padre vai inventar agora. Vamos lá? A gente começa assim. Aqui dentro, olha, tem coentro, cebola e salsa. Os talos grandes, tá vendo? Eu vou fazer uma pasta, pasta mesmo. Essa carne, eu não vou colocar nela água. A água que a gente vai usar para cozer essa carne é a água. Não se assuste, ó, com casca e tudo. Tirei a primeira casquinha, porque até a casca da cebola, certeza, te garanto, dá sabor. Sabia que tem gente que faz chá de casca de cebola? Para, não sei para quê, mas para um monte de coisa, diz que é bom. Tudo aqui, alho, não se assuste. Tira assim a casca mais externa dele. Põe aqui no fogo os dentes de alho com casca e tudo aqui dentro. Olha, você vai falar assim, Ih, mas esse padre inventa demais, dá conta, Jesus. Cozinha é isso mesmo, é inventar. Deixa eu te contar uma coisa muito engraçada, um pedaço pequeno de gengibre. Põe aqui no fogo, porque dá um cheiro bom também. Cortado assim em lascas. Lá em casa, uma vez, estava a mamãe, uma irmã dela que era freira franciscana da São Pastoral, uma prima minha religiosa da Assunção, uma irmã do papai que também era religiosa da Assunção, uma congregação muito preciosa de freiras educadoras. Um pouco de pimenta do reino. E aí, vou colocar duas, três pimentas malaguetas aqui no meio. Um pouco de banha de porco. Eu não quero que aquela, que essa carne feita na panela de pressão, fique aquela coisa aguada. Eu quero que fique bem saboroso. Então, para esse tanto de carne aqui, duas colheres e meia. Mas então, duas freiras da Assunção, uma freira franciscana da São Pastoral, um amigo, Oblato de Maria Imaculada, e todo mundo debatia como é que se devia descascar alho. E o debate não acabava mais nunca. Aí, uma delas perguntou ao amigo meu, como é que você acha que deveria ser? Ele diz assim, deveria ser assim, do jeito de todas, desde que a comida fique pronta logo, porque eu estou morrendo de fome. Acabou o debate, e todo mundo foi fazer o almoço, trabalhou junto, e ficou muito gostoso. Vamos lá? Opa! Deu uma espirrada. É isso aqui. Olha só. Banha de porco, alho, tomatinho cereja, cebola. Nós vamos fazer uma pasta. Posso te dar um conselho? Jogue, vá lá na sua dispensa, pegue aquele tempero falso que você compra, joga aquilo fora, aquilo é veneno, aquilo não é sadio, não. Aquilo não é comida de gente, não, minha gente. Comece a inventar o seu tempero. Faça o seu tempero. Surpreenda você, e a sua família, e os seus amigos, com uma receita que você inventa. músculo. Uma coisa interessante, olha só. Ó, do jeito que tá. A única coisa que eu vou fazer, é diminuir, separar, algumas peças de músculo, pra dar, mais ou menos, o mesmo, o mesmo cozimento, pra não ficar nenhum pedaço, muito extravagantemente grande, e isso. Pronto. Quando eu fui comprar essa carne, eu falei pro rapaz do açougue, não tire nada, ele já ia tirando alguns pedaços da carne, quero pedaços assim, rústicos. Não tire os músculos, não tire a gordura, não tire o sebo, não tire nada, eu quero isso aqui. Olha só, o que a gente vai fazer, agora. Ó, primeiro, isso aqui, deixei reservado, pra você ver, é, a raiz, do coentro, e da salsa. Põe aqui dentro, da panela, no fundo da panela, forra a panela. Agora, isso aqui, a gente traz pra cá, e faz isso aqui. Nossa, mas tá cheirando, minha gente. Isso mesmo. Olha, dá vontade de fazer igual criança, passar o dedão aqui, e lamber. De tanto que tá cheirando. É isso aqui. você pode, deixar, essa carne, até dormir, de um dia pro outro, na geladeira. Como é feito no fogão a lenha, e o fogo do fogão a lenha, é bem, intenso, na temperatura, então não há tanto prejuízo. Ok? Minha mão tá bem? Depois nós lavamos esse pano aqui. Não há tanto prejuízo. Aí o que eu vou fazer? Essa panela, que eu já fritei, um pouquinho de, toicinho, torresmo, uns coros de, de porco, de suíno. Olha que bacana. É isso aqui. Coisa importantíssima. Não pus água, você viu. Não vou por água. É a água da carne. Ó. É isso aqui. Ó. Legal, né? Coisa bonita de, de se ver, de sentir. Mas como eu não quero desperdiçar nada, esse molho aqui, e lá no fundo tem aquela galeria das, das raízes, esse molho vai descer, não tem perigo de abafar tanto essa panela. Tá bom? Traz essa panela pra cá. Pôs na pressão. Vamos melhorar o fogo. E a hora que abrir a pressão, a gente vai explicando o processo. Enquanto isso, eu vou organizando a minha baguncinha aqui na cozinha. Olha como é bom. Um fogão a lenha. Já queimamos muita lenha. Carne de músculo demora mais a cozinhar. Essa era uma carne de um boi um pouco mais erado. E o trem cozinhou. Ficou quente. Mas o cheiro está exalando na trindade inteira. E, enquanto essa carne cozinhava, nós fizemos arroz, feijão de corda, fizemos abobrinha batida. Olha, minha gente, a textura dessa carne. Que coisa impressionante. Olha só. Consegue sentir aí de casa, aí do estúdio, o que que virou esse negócio aqui? Como nós não colocamos água, e essa água da... Opa! Essa água da carne, essa água aqui da panela, é só a água da carne. Não colocamos mais nada. E aquela gordura para o molho. Está vendo a textura do... Aqui no fundo, aqueles temperos todos formaram uma camada muito interessante de molho, assim, ó. que você pode puxar para cá porque dá... Olha só. Cheira tudo. Pimenta do reino, alho, cebola, pimenta, coentro, cheira quintal de mãe, quintal de vó, cheira casa de fazenda. É isso aqui, minha gente, que nós queríamos apresentar a você. Essa fartura abundante assim, que põe a gente diante de Deus com uma alegria enorme, uma vontade de louvar e de bem dizer. Mas louvar e bem dizer a Deus, sobretudo por sua presença conosco sempre. Quando a gente abre um espaço desse aqui para reunir você, sua família, é para dizer que vale a pena viver, vale a pena trabalhar, vale a pena o esforço da criatividade humana, seja numa cozinha, seja com as técnicas de TV para produzir essa imagem tão bonita, seja com o recurso da turma que está aí no estúdio, falando com você o dia inteiro e transmitindo coisa muito bonita e importante da TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai, porque aqui é só bênção, é fartura de bênção. Nós vamos encerrando esta manhã querendo dizer a você que a nossa vontade é dizer assim, olha, bom apetite, com arroz, um pouquinho de arroz, assim, um pouquinho de abobrinha verde, um giló que dá esta textura tão bonita, pedaço de pimenta, aqui nós preparamos um dos tipos de feijão que eu mais gosto, que eu aprendi com o povo do Nordeste, o feijão de corda com coentro e aqui desta gamelada de carne, nossa, músculo é uma carne muito saborosa, não é? Dá para fazer muita aventura com esse tipo de carne e mais aventura ainda com todo tipo de tempero que você inventar desde aproveitar as raízes, as raízes do coentro naquela extravagância que eu fiz com você para deixar assim um prato servido para dizer a você obrigado, 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 que o Pai Eterno te abençoe e que todo mundo trabalhe para fazer essa TV das bênçãos do Pai propagar e anunciar o amor do Pai porque não tem nenhum anúncio mais importante do que dizer que Ele nos ama, Ele te ama, Ele quer você anunciando e proclamando as maravilhas desse amor. Nós ficamos por aqui, eu e a equipe de produção toda, trabalhando desde cedo, gravamos várias receitas e agora a gente vai, na boa expressão goiana, a gente vai chapar porque estamos com fome boa. Um abraço para vocês aí do estúdio, um abraço para você em casa e até a próxima nas bênçãos do Pai. Até a próxima Padre Antônio Donizete, mais uma vez nos surpreendendo, né Marina, com essas receitas maravilhosas. Nesse caso aí, o segredo está no tempero, naquele molho ali que ele preparou logo no início da receita. Olha, quem fizer esse prato aí no domingo vai surpreender a família, viu? Vai dar uma de chefe de cozinha, vai convencer todo mundo. É isso aí, o Will, que é o melhor, né? Com ingredientes simples aí, né? Fazendo a maluquice, como o padre disse, tem nada de maluquice nisso, viu? O padre Antônio Donizete, que maravilha, viu gente? Foi bonita demais essa receita, muito apetitosa, fiquei curiosa demais para experimentar, vou tentar fazer aqui em casa, viu? Não vai ser no fogão a lenha, mas acho que funciona também nosso fogãozinho normal, viu? Inclusive, o Will, eu fiquei com inveja dessa produção, viu? Dos nossos produtores, ex-megrafistas, que estiveram nesse trabalho aí, quero oferecer aqui minha cozinha, viu, para gravar algumas receitas do padre. Vai que sobra ali um pouquinho, né? Depois das gravações, depois de muito trabalho, que a gente sabe que o pessoal rala bastante para que essa receita chegue aqui bonita desse jeito. Vai que no final de todo esse trabalho aí não rola que fazer aquele almoço farturento, como eu sei que eles fazem lá, viu? Eles aproveitam essas receitas que o padre Antônio Donizete prepara com tanto carinho para a gente e que fazem sucesso com os telespectadores do programa aqui em casa e a gente fica feliz quando a gente vê que as pessoas que acompanham a gente, né Marina? Estão fazendo essas receitas e a gente já chama o pessoal de casa para rever se quiserem, né? Nosso canal do YouTube sempre tem lá as receitas que o padre já preparou aqui e aí o pessoal pode preparar, mandar foto aqui para a gente para a gente saber como é que ficou, não é isso? É isso mesmo. E com esse arrozinho branco aí, com esses acompanhamentos que o padre sugeriu, perfeito, viu? Que prato perfeito. Gostei de ver, quero saber se isso o pessoal de casa vai fazer, viu? Então, mande para a gente aí mensagem contando se você fez, se gostou, mande foto também que a gente quer ver se deu tudo certo, viu? É, a gente quer ver se ficou tão bonita quanto essa que a gente mostrou aqui no programa. É isso, toda quarta-feira então, trazemos uma receita especial para você aí de casa surpreender sua família na cozinha, né?